Bem-vindos a todos, vamos esperar mais uns minutos para as pessoas entrarem. Olá pessoal, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu fuso horário. Meu nome é Jim Barbrek e eu vou ser o moderador deste webinário. Sou co-diretor do Centro para Gestão de Áreas Protegidas da Universidade Estadual do Colorado, CSU na sigla. E vamos estar organizando essa série de webinários com o meu co-diretor Brian Fincham, o nosso gerente de programas, junto com a Erin Hicks e outros colegas do Departamento de Programas Internacionais do Serviço Florestal Americano, especialmente no Programa com o Brasil, com a Jailene Suelene e Lorena Brewster. Veja que nós já temos bastantes participantes, vamos começar. O Centro para Gestão de Áreas Protegidas da CSU, junto com os programas internacionais do USFS, tenho o prazer de oferecer esse programa junto com a colaboração conjunta em áreas de gestão de áreas protegidas. Temos vários treinamentos anuais acontecendo nos Estados Unidos, em inglês e espanhol, em áreas de turismo, em áreas de proteção de áreas protegidas, em gestão de áreas protegidas. E nós já temos trabalhado juntos em toda a América Latina, inclusive no Brasil. O Brasil é um dos países que já trabalhamos juntos há muitos anos. E juntos com as universidades americanas e brasileiras, trabalhamos em parcerias para a Agência Nacional de Desenvolvimento e junto com o Ministério do Meio Ambiente Brasileiro, dentro da sua agência ICMBio. Tratamos de capacitação, assistência técnica para fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação Brasileiras. Bom, por causa da pandemia nós tivemos mais desafios em trabalhar com os parceiros locais no Brasil, mas continuamos utilizando a tecnologia para melhorar as nossas oportunidades de capacitação e não perder oportunidades de treinamento virtual. Esse webinar é um exemplo desse esforço para continuarmos a fornecer um espaço virtual para nos conectarmos. Além disso, nós esperamos poder utilizar essa conversa para que nos inspiremos e garantamos que as nossas áreas sejam mais bem protegidas e que os gestores possam ter melhores equipamentos e serem mais bem capacitados para que todos sirvamos melhor às pessoas. Estou vendo aí bastante gente entrando, agradeço a todos por estarem aqui, vocês devem ter ouvido na mensagem do início, nós estamos gravando esse webinário para vocês poderem passar, transmitir para quem não esteve aqui hoje. Agora que vocês entraram, nós vamos pedir para vocês utilizarem a função chat, que vocês coloquem no chat de onde vocês estão, porque nós vamos postar links nos chats também para que todos possam ter acesso a esse material. Antes de começar, eu estou falando em inglês, mas nós temos tradução simultânea disponível para todo o webinário na língua portuguesa. Existe ali embaixo um pequeno globo, embaixo na tela do Zoom, você clique ali e possa escolher a língua que você deseja ouvir. Uma vez que você escolhe essa língua, fique nessa língua até o final do webinário. Eu vou falar em português só uma vez, a única vez que eu vou falar português. E aí E aí Agora, voltando aí ao inglês, só para todo mundo entender como se usa a tradução. Vamos começar com os nossos painelistas. Se vocês tiverem alguma pergunta, gostaríamos de pedir que vocês usem ali a função QIA, para fazer perguntas, não chat. QIA. Do lado do chat tem um botão para vocês fazerem perguntas. Estamos gravando e nós vamos dar também um link para a parte que nós traduzimos. A colega Lorena, do Serviço Florestal, vai monitorar as perguntas e vai ajudar a organizar suas dúvidas. Ela também vai fazer essas perguntas para os panelistas até o final da nossa sessão. Ryan Fincham e Erin Hicks e a Suelene Couto, do Serviço Florestal, também vão dar apoio técnico. Se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo chat, se algo não estiver funcionando bem do ponto de vista técnico. E nós vamos ficar aqui apenas uma hora e meia, certo? Então, hoje, primeiro, nós vamos ter dois apresentadores que vão falar conosco sobre o sistema de concessões e outras formas de parceria que o Serviço Florestal americano usa em 155 florestas nacionais e 20 campos nacionais. Já são 20 milhões de visitantes por ano. Depois, nós vamos ter dois palestrantes brasileiros que vão falar sobre a relevância das apresentações e sua expansão nos Estados Unidos para o Brasil e as aplicações, lições aprendidas nos Estados Unidos e sua aplicabilidade no Brasil. O Brasil vai expandindo o uso dos tipos diferentes de arranjos com o governo, além de parcerias público-privadas para gerir as áreas nacionais, estaduais e municipais para uso público no Brasil. Agora, vou apresentar os nossos painelistas. Eles vão poder falar rapidamente ao que vieram. Ben Johnson é o líder da equipe do Programa de Uso Público Nacional do Serviço Florestal americano. Ele trabalha junto na formulação de políticas, concessão de licenças, dando apoio a todo o país. Nesse papel, ele trabalha para o Programa de Empresas do Serviço Florestal na Floresta Nacional de Coronado e também na Floresta Nacional de Iaparro. Antes de entrar no Serviço Florestal, o Ben estudou na Universidade de Western Union e ele fez o estudo de pós-graduação na Universidade de Michigan em sustentabilidade ambiental e política pública. O Ben trabalhou já como profissional e também como guia em canionismo em North Carolina, Texas, Minnesota e Utah. Então, ele já esteve no outro lado também, especialmente nas áreas de concessão para terras públicas. E ele vai falar sobre o serviço florestal, como eles fazem as concessões para lidar com a questão de uso público, turismo e, como nós chamamos, recriação. A Anne Schwaller agora é da área, gestora de programas em zonas primitivas e áreas de recreação com áreas aquáticas. Ela trabalha na fronteira com o Canadá, ela trabalhou na área de concessão já bastante como voluntária desde 1992 e depois ela entrou no serviço florestal em áreas de zonas primitivas, Colorado, Montana e Idaho. Ela também trabalhou para o Serviço Nacional de Parques, o Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona. Ela já trabalhou como guarda-parque, como brigadista, já trabalhou como planejadora de recreação, já trabalhou como gestora de uso público. Ela é formada em jornalismo e ela tem mestrado em gestão de recreação e tem uma segunda graduação em recreação ambiental também. Também já trabalhou no Parque Nacional, no sudeste da Flórida, em que ela gastou bastante tempo na área e perto do oceano. Ela adora viajar, adora fazer caminhada, fazer trilha, adora fazer caiaque e também tem bastante experiência nesses esportes aquáticos em parques nacionais. Depois vamos receber Fernando Pieroni. Fernando é o CEO do Estudo Cemento e ele é uma organização sem fins lucrativos, baseada em São Paulo, com parcerias público-privadas que promovem ferramentas para expandir as oportunidades para que brasileiros possam visitar e aproveitar todo tipo de zona protegida. Ele também é diretor da unidade de PPPs para a cidade de São Paulo, além da estrutura de projetos brasileiros, que é uma joint venture do Banco Nacional de Desenvolvimento e já tendo desenvolvido mais de 50 projetos importantes no Brasil. Ele também trabalhou como responsável pela área econômica e regulatória do Instituto Acende Brasil, consultor da H.T. Kearney, formado em engenharia mecânica da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, e tem mestrado em políticas energéticas e economia pela USP. Também fez uma especialização em infraestrutura e PPPs para o Programa de Educação Executiva da Universidade de Harvard. Depois vamos receber Cibelo Munhoza Mato. A Cibeli é engenheira florestal com mestrado em ecologia e conservação da Universidade Federal do Paraná. Ela já trabalhou com áreas protegidas já desde 1997, depois de ter trabalhado no setor de ONGs e no setor privado. Ela fez gestão dentro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Universidade, quando se tornou, portanto, servidora. E ela já foi chefe do Parque de Superaguí. E antes de entrar no papel atual como chefe do Parque Nacional de Iguaçu, que é o segundo mais visitado parque do Brasil, ela era responsável pela gestão do uso público nesse mesmo parque. Então, vamos pedir para os nossos queridos colegas do Serviço Florestal para começarem a falar sobre o assunto de concessões e outros tipos de parcerias e setor de uso público. Depois o Ben vai falar sobre o trabalho dele no nível nacional e a Anne vai entrar falando um pouquinho sobre a floresta nacional no estado de Minnesota, na fronteira com o Canadá. Ali depois nós vamos receber comentários e reflexões de Fernando e Cibeli. E vamos falar sobre essas duas apresentações dos nossos colegas do Serviço Florestal e entender como a experiência americana se compara ao trabalho deles realizado no Brasil no mesmo assunto. Então, agora eu gostaria de conceder a palavra ao Ben, se você quiser contar para a gente o que você está trabalhando e pode entrar na sua apresentação. Obrigado. Obrigado, Diana. Obrigada a todos. Agora eu vou compartilhar a minha tela, só um minutinho. Espero que todos estejam vendo aí a minha tela. Olá. Como o Jean falou, meu nome é Ben Johnson. Eu sou especialista e gestor do Programa de Uso Público de Concessões de Recreação do Serviço Florestal Americano e fico baseado na costa oeste. Então, aqui ainda é bom dia. Bom dia aos meus colegas brasileiros, eu sei que aí já está de tarde. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que estou trabalhando de casa também. Então, se vocês ouvirem, por exemplo, um cachorro, alguma coisa assim, peço desculpas de antemão, porque eu tentei me colocar no lugar bem silencioso. Como o Jim falou, nós vamos começar aí com uma série de apresentações, falando sobre um trabalho de mais alto nível, o nosso programa de concessões. Muitas vezes nós chamamos de programa de usos especiais. E vou tentar trazer um pouco de história, um pouco do nosso ponto de vista, os benefícios que nós temos no programa. E nós vamos falar sobre os tipos de concessões que nós oferecemos nos parceiros que nós oferecemos nas nossas florestas nacionais. Eu vou entrar em mais detalhes também, depois a Anne vai aprofundar igualmente. Vamos lá. Ok? Estou passando os slides muito rápido. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de começar dando uma definição do que é uma concessionária do nosso ponto de vista. é um negócio privado ou um terceiro sem fins lucrativos. É uma entidade autorizada para operar serviços comerciais em terras públicas ou governamentais. Bom, claro que é uma definição bastante ampla. Pode ser um pequeno negócio, pode ser uma ONG, mas estão trabalhando com outros grupos dentro de florestas nacionais. cada um traz suas habilidades, especialidades, áreas de entendimento mais aprofundado, mas trabalhando todos dentro de florestas nacionais. Nosso trabalho com essas concessionárias, como nós chamamos, é bastante antigo. Mesmo antes da própria criação do Serviço Florestal Americano. Como se pode ver no slide, em 1897, nós aprovamos uma lei orgânica que permitia a construção em áreas de termos, águas termais, colocando hotéis, acampamentos de verão. E nós vemos uma grande tendência aqui que para emitir as licenças, os contratos de concessão, nós temos que ter uma lei específica autorizando, que ela é aprovada no Congresso Americano, dando autoridade para tal. E a agência, nos últimos 130 anos, vem ganhando mais autoridade a cada década. Então, nós começamos muito amplamente com áreas de águas termais, depois passamos para hotéis, resorts, acampamentos de verão. E nos anos 30 e 40, nós começamos a poder considerar áreas de esqui e esportes de inverno. Depois entramos nos anos 50, concessões para acampamento e agora está uma área completamente ampla com operadores comerciais de todos os tipos. Mas eu acho que é importante que nós vejamos a história do nosso programa, porque salienta essa natureza ampla das concessões. Nós fomos mudando ao longo dos tempos e é importante que nós discutamos isso sem esquecer a proteção da unidade de conservação. É importante que seja algo adaptável, flexível, mas que seja algo que ainda atenda, assim, às necessidades do público. Já que nós somos um órgão federal, nós temos que seguir uma estrutura regulatória ou legal para a emissão dessas concessões. Então, com base nas relações que nós fazemos para os fornecedores de uso público, que nós chamamos recriação em inglês, nós temos que seguir as leis americanas. E, além disso, nós temos que estar alinhados com o plano local de florestas, que existe em cada uma das florestas. São 155 florestas nacionais, como o Diego falou no começo, que têm um plano que lida as decisões se tomadas no nível local. Provavelmente vocês têm algo parecido aí no Brasil, nas florestas e parques brasileiros. Mas essa aí é a parte superimportante, porque é preciso ter um plano estratégico para o tipo de atividade que é autorizada, seja um resort, um empreendimento grande assim, ou um acampamento, um lugarzinho menor, dentro do nosso sistema de trilha, coisas do gênero. E essa estrutura de política é superimportante, porque ela estabelece a fronteira entre o que se pode e não pode ser feito, trabalhando com diferentes parcerias público-privadas para fornecer os serviços ao público. O órgão abraçou realmente o nosso trabalho do ponto de vista das concessionárias, do fornecimento de negócios públicos. Por quê? Porque há muitos benefícios para todos os lados. do ponto de vista da empresa, da entidade que tem uma licença dentro de uma floresta nacional, o benefício para eles vem do ponto de vista dos retornos financeiros, as receitas que conseguem adivir das florestas nacionais. Isso é um pensamento bem direto. Mas também há outros benefícios que eu consegui capturar aqui, para a agência, mas também para o visitante, para o público. Então, a beleza dessa relação que nós temos nas nossas concessionárias, eles conseguem fornecer serviços e experiências que, para nós, enquanto agência governamental, muitas vezes não tenhamos a melhor posição para fornecer ao público. Então, para o visitante público, a beleza de tudo é que eles podem ir em florestas nacionais, podem experimentar vários tipos de atividades em locais diferentes. também podem experienciar atividades novas pela primeira vez, mas que, de outra forma, não poderiam. Por exemplo, teria que ter equipamento, precisaria de um guia, e ter a operadora comercial naquele local realmente impede as dificuldades, facilitando para que eles aproveitem as florestas nacionais. Isso permite que eles possam aprender mais a respeito dos recursos que existem nas florestas nacionais. Portanto, muitas das nossas concessionárias incorporam diferentes componentes educacionais. Não só experiência de recriação, fazendo escaladas ou no rafting, mas as nossas concessionárias elas são excelentes para ter certeza de que exista uma mensagem educacional, seja no ponto de vista de recursos naturais ou da experiência durante a visita. Então, esta experiência trabalhando com as concessionárias permite que possamos oferecer diferentes serviços. Então, às vezes, você pode acampar, mas, por exemplo, se quiser a experiência de alugar uma cabana na floresta, acomodações nesse sentido. Dessa forma, podemos fornecer esse tipo de experiência. E está se tornando cada vez mais popular nos Estados Unidos. Nós estamos vendo essa mudança da mentalidade. Não apenas essa experiência de acampamento, mas, por exemplo, eu quero ir para um safari ou, por exemplo, algo que não seja tão rústico como a gente ofereceu no passado, talvez uma experiência mais refinada, ficando num hotel melhor ou num resort. E com essas parcerias, as concessionárias, a agência pode fornecer essas experiências por meio dos nossos parceiros. além disso, eu já mencionei isso com relação ao governo e as operações da nossa agência, os benefícios para as concessionárias. Então, nós facilitamos diversas oportunidades de recriação para os visitantes, também as oportunidades de recriação de alta qualidade. às vezes, nós não conseguimos, como agência do governo, fornecer uma experiência de rafting, mas podemos fazer isso por meio dos nossos parceiros e das concessionárias. Além disso, permite um benefício econômico. Então, muitas dessas concessões nas quais nós trabalhamos estão localizadas nas comunidades vizinhas. Eles pagam os impostos, também atraem o turismo em volta dos nossos parques nacionais. Então, nós vemos que isso é um benefício, ajuda também a apoiar essas comunidades locais, rurais, que estão presentes em volta das nossas áreas protegidas. além disso, falando um pouco mais da agência, esta relação também ela gera uma receita. Então, muitas das taxas que vêm dessas autorizações para fazer a manutenção das nossas instalações, contratar funcionários, também educar os visitantes, compartilhar mensagens de conservação de recursos. Então, não somente do ponto de vista financeiro, mas também educar os visitantes, fazer a gestão da vegetação, saber exatamente onde essas concessões podem operar e coisas nesse sentido. E uma das coisas mais interessantes que estamos fazendo atualmente e realmente é vendo essa relação com as nossas concessionárias, justamente trabalhando com opções, por exemplo, com guias que pagam taxas. Então, ao invés também de nos dar o dinheiro, eles podem fazer algum projeto, ou seja, manutenção de trilhas, de acampamentos, eles podem nos ajudar com a manutenção, ao invés de pagar uma taxa específica. Então, nós temos também essa modalidade que é bastante benéfica para ambas partes. Então, estes são alguns dos benefícios e agora eu gostaria de dar para vocês um pouquinho do contexto, o tipo de concessão que oferecemos nas nossas florestas nacionais. Então, cada concessão tem uma permissão, então, por exemplo, 38 mil permissões por ano, aproximadamente, nos Estados Unidos. Então, são muitas empresas que entram em contato com as nossas florestas nacionais e eles precisam dessa permissão, dessa autorização para que sejam bem-sucedidos. E estes milhares de autorizações e destas concessões podem ser divididas em algumas categorias. Temos infraestrutura de propriedade privada, temos a instalação governamental e o uso temporário de instalação que pertence ao governo, como trilhas, por exemplo. Então, quando eu falo de infraestrutura de propriedade privada, então, são como resorts, por exemplo, temos as nossas áreas de esqui, que é uma concessão com bastante desenvolvimento, também inclui, por exemplo, cabanas que as pessoas podem alugar, as pessoas podem passar vários dias no resort para esquiar e quando falamos das instalações que pertence ao governo, também inclui os resorts, por exemplo, porque nós temos alguns resorts históricos que foram construídos algum tempo atrás nas nossas florestas nacionais e as concessionárias operam essas instalações também inclui programas para acampamentos, então, eles operam esses acampamentos e fazem também a manutenção e investem de uma forma que nós não poderíamos fazer. E o maior programa, porque inclui essa operação com guias, são as instalações de propriedade do governo, então, por exemplo, instalações como trilhas, também escaladas, mountain biking, nós temos agora as bicicletas elétricas, então, nós temos diferentes operadores fornecendo essa oportunidade. e alguns pontos chaves que trabalhamos ao longo dos anos, estamos sempre aprendendo, atualizando os nossos contratos, então, nós sempre tentamos verificar o prazo do contrato para responder ao nível de investimento privado, então, precisamos dar um tempo suficiente para que eles possam ter um retorno no investimento, na infraestrutura ou no negócio que eles estão operando no sistema de floresta nacional. Então, essa é uma parte importante, adicionalmente, todas as concessões de recriação, elas são gerenciadas em parceria com as agências, portanto, nós temos diretrizes no âmbito local a respeito do que as concessionárias podem ou não fazer, como operam os seus negócios, principalmente para proteger os recursos culturais e naturais, porque este é um dos mandatos da nossa agência, portanto, tentar encontrar este equilíbrio para ter um negócio bem sucedido e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente, proteger os recursos culturais que existem. Outro ponto-chave, também, com relação às nossas concessões, é o estabelecimento de papéis entre a agência e as concessionárias com relação ao relacionamento. Então, nós precisamos de pontos de contato e linhas de comunicação. Ao longo do tempo, é algo que nós vemos que é uma das partes mais importantes, ou seja, para conseguir ter essa relação bem sucedida com o concessionário, ou seja, ter esse relacionamento forte estabelecido e algo que depois a Ana também pode falar um pouco a respeito. Então, para resumir, para que tenhamos tempo para todos os nossos apresentadores, muito embora estamos implementando este programa com concessões há 100 anos, nós estamos sempre aprendendo. Estamos nesse esforço de modernização do nosso programa, tentando aprender com os últimos 100 anos e como podemos melhorar, ou seja, fazer com que os nossos processos sejam mais efetivos. Em outras palavras, como podemos ter mais concessionárias trabalhando conosco nas nossas áreas protegidas? E, além do mais, outra questão que estamos tentando melhorar é como as pessoas querem fazer a sua recriação nas áreas públicas, ou seja, antigamente era avistamento de aves, caminhadas, agora existem outras modalidades de recriação, então é algo que a gente está tentando incorporar, ou seja, como responder a essa necessidade e fornecer os serviços que as concessionárias querem fornecer para o público, porque sempre muda, e uma das coisas que nós vimos nos últimos 18 meses com a pandemia, as pessoas adoram sair, então vimos nesses últimos 18 meses um lugar seguro para estar em um local onde eles possam também estar com a sua família de uma forma segura, então nós vemos um aumento nesse sentido e queremos então adaptar para atender a demanda. Então eu vou terminar agora a minha apresentação e eu volto a palavra para o Di e estou disponível para as perguntas ao final. Muito obrigado, Ben. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Anne. Anne, você pode falar um pouquinho o seu trabalho com os guias, resorts, também programas de cooperação nas florestas nacionais para fornecer essa experiência de alta qualidade, protegendo também os recursos naturais das florestas nacionais. Obrigada. vocês conseguem ver a minha apresentação? Perfeito. Sim, é uma grande honra poder estar aqui, obrigado por me convidar e vou falar sobre a floresta nacional em termos gerais, vou falar sobre a recriação, vou falar sobre os serviços de recriação que nós fornecemos, as parcerias, as ferramentas que fornecemos também e como fazer a manutenção das parcerias. Então, eu gostaria de falar num local específico onde tudo isso ocorre, como o Ben deu para vocês uma visão geral, eu gostaria de expandir um pouco o conceito além da recriação, porque nós temos muitas interseções com as parcerias. Então, só para dar para vocês uma ideia, aqui vocês conseguem ver talvez o meu cursor, aqui vocês estão vendo esse local em Minnesota, no noroeste, e o resto desse mapa, toda essa parte branca é o Canadá, e toda a parte verde é a Superior National Forest, aqui a área primitiva em verde escuro, e aqui o rosa, é onde também temos a recriação, e todo esse amarelo aqui, temos um parque provincial, e aqui esta fronteira, vocês podem ver, isso aqui é a fronteira, e temos um monumento nacional aqui também, e temos a floresta do estado de Minnesota, parques espalhados por aqui, muitos parques estão aqui perto dessa orla, nós temos também governo local com os condados, também propriedades privadas aqui, e todas as comunidades que moram aqui perto, as comunidades vizinhas, que são a entrada para estes locais de recriação, então essas são as oportunidades que vocês vão encontrar, eu ressaltei as mais populares, e todas estas incluem esse serviço de guia. Vemos a pesca, que é uma coisa importante aqui, ela permeia todas as nossas atividades, e nós temos também o relatório de monitoramento da visitação, 889 mil visitas à floresta. Então, agora, eu vou focar um pouco nessa parte primitiva da floresta, que é o verde escuro, e uma vez mais, eu estou focando nisso, porque é onde ocorrem essas operações com os guias. então, a floresta é protegida por diferentes razões, mas esta área primitiva é a mais protegida, foi estabelecida em 1964, e a legislação vigente é desde 1978, e temos aí os princípios que regem as operações que podem ocorrer nesta área primitiva. Temos aproximadamente quase 2 mil quilômetros, temos 444 mil hectares, temos áreas para acampar, e fora dessa área primitiva, então, nós temos os acampamentos, também áreas primitivas para acampamento, também sem nenhuma instalação, então, também nessa área verde clara, que faz essa fronteira com a área primitiva. Mais um detalhe, eu gostaria de falar um pouquinho, porque há uma complexidade com relação às operações, com relação aos guias, mas essa área primitiva, sabemos que é uma área bastante usada na nossa nação, ou seja, há uma complexão com relação à autovisitação, então, o número de guias e recursos que nós temos que estão em volta dessa área, o número de pontos de entrada, também os acampamentos designados, as atividades que acontecem nessa fronteira, nós temos também a patrulha que ocorre aqui na fronteira, nós temos uma reserva do espaço aéreo, nós temos centenas de sítios históricos nestes locais, então, considerando tudo isso, essa gestão dos acampamentos, sabemos que é difícil, tem seus desafios, nós às vezes temos litígios que ocorrem, nós temos áreas também privadas aqui, e até mesmo ameaças com relação às espécies ameaçadas, nós temos áreas biológicas aqui com espécies ameaçadas, então, é um sistema bastante complexo, então, por isso que às vezes temos essa dificuldade na gestão. Então, eu gostaria de falar rapidamente que as permissões são necessárias para toda visitação que ocorre nessa área primitiva, e aqui nós temos os períodos do ano, nós temos contratos, e as pessoas podem, então, usar as áreas de acampamento, elas podem fazer também reservas no recreation.gov e também os guias utilizam esse site para os seus clientes. Então, aqui, vocês podem ver quais são os usos especiais que nós fornecemos, temos essa permissão de uso especial, nem todos estes ocorrem em áreas primitivas, mas na floresta como um todo, e alguns termos que eu gostaria de mencionar aqui para esclarecer, nós temos canoas, que funciona como um táxi, as pessoas pagam, e aí eles podem fazer essa movimentação, e isso é autorizado por lei. também temos essa autorização para barcos motorizados, justamente para passar de um lago para o outro, isso também é autorizado, então nós temos um contrato com uma das empresas que trabalha e também com o estado da Minnesota, então simplesmente para mostrar para vocês esse vínculo e temos também residências de recriação, ou seja, são áreas federais que são alugadas, então como as cabanas, por exemplo, então essas áreas elas estão disponíveis e podem ser alugadas, também nós temos o museu TICWALK, que é uma joint venture com empresa de guia e uma associação, basicamente para fazer a interpretação da área. De uma forma ou de outra, são parcerias muito importantes, também do ponto de vista de gestão e também para os visitantes que usam estes serviços cada vez mais. E temos esses tipos de parcerias, nós temos de governo para governo, trabalhamos com o estado de Minnesota, às vezes nós temos diferentes missões, nós temos um memorando de entendimento com o estado para gestão conjunta, por exemplo, com wildlife, para o estudo de animais, para pesquisa, também com os nossos guias que nos ajudam também com a pesquisa nesse sentido, também discutimos com o estado essas operações, então fazemos também parcerias com autoridades como a polícia, outras parcerias também com o serviço de parques, trabalhamos em conjunto também, compartilhamos os guias nesse sentido, e pode ser traduzido em algum tipo de outro instrumento, por exemplo, junto com o Serviço Nacional de Parques, trabalho muito com eles, por exemplo, nas áreas de fronteira, também fornecemos auxílio com recursos, trabalhamos juntos em áreas em que haja necessidade, trabalhamos com guias também no que seja necessário, e a mesma coisa com os parques canadenses, trabalhamos ao longo de toda a fronteira em ações, isso nos ajuda a resolver as nossas questões mais prementes no sentido da gestão da unidade de conservação, trabalhamos com o First Nations, que é uma floresta nacional, mas inclui também uma área de um arboreto, é uma área de parceria importante, faz toda a gestão de recursos naturais, implementando, oferecendo autorização, por exemplo, de caça, de pesca, dentro dessa floresta nacional, além disso, nós temos parcerias de governo a governo, é o tipo de contrato mais comum que nós fazemos, contratando, fazendo alianças, e eles também nos fornecem guias, trabalhamos com estações de pesquisa do Serviço Florestal, mas também de universidades, também oferecem guias e fazemos bastante esse tipo de conversa. Então, por meio da Nature Conservancy e várias outras, por exemplo, nós desenvolvemos parcerias, assinamos esses contratos, por exemplo, assuntos de mudança climática, de guiagem, gestão da água, gestão do solo, nós temos todo esse tipo de acordo assinado e nossos parceiros fazem parte e nos ajudam nesse sentido. Bom, falando agora sobre os comércios locais, cada comunidade tem instâncias, por exemplo, com empresas com equipamentos para serviços de esportes radicais, por exemplo, mas eles têm todo um aparato completo, não só os equipamentos. Então, eles envolvem guias, por exemplo, alguns, eles fazem programas de naturalistas, programas com equipe, com biólogos que vão dar aulas sobre a área natural, local, eles têm os equipamentos, eles podem enviar guias, por exemplo, podem também fornecer licenças, como eu falei, programas de naturalistas, com resorts, de todo tipo. E também temos o nosso programa de acampamento, são contratos específicos das empresas que fazem parte conosco. Então, esses acordos podem ser assinados, por exemplo, como a universidade e também grupos de defesa, grupos de parcerias, ou seja, associações de amigos, por exemplo, isso é muito comum também firmarmos essas parcerias. Alguns são grupos de amigos que participam conosco, outros grupos também ajudam com projetos, por exemplo, de criação de trilhas, monitoramento, educação ambiental. E, como eu falei, todo esse tipo de parceria que se realiza são programas que têm perspectivas diferentes em áreas de florestas americanas, e eu sempre digo que elas todas lidam com esses assuntos variados. Então, nós temos algumas ferramentas de facilitação de parceria, eu acho que vocês todos já conhecem, não precisariam entrar, mas nós precisamos ter fundos e recursos específicos do ponto de vista financeiro, que são as concessões, depois nós temos os acordos de cooperação, às vezes nós vamos fazer uma pesquisa de campo e ela se efetua por meio desse acordo de cooperação. Além disso, temos o contrato com a concessionária, é um documento vinculante do ponto de vista legal que determina os trabalhos e serviços que serão fornecidos pela concessionária na área protegida. Memorando de entendimento é um outro formato, nós utilizamos muito o memorando de entendimento para, por exemplo, contratos que assinamos com o estado de Minnesota para as operações de campo, acordo de não divulgação também, temos exemplos aí que incluem o trabalho com grupos e assuntos sensíveis que exijam sigilo, por exemplo, o nosso projeto de espécies ameaçadas e grupos de associações de amigos também podem ajudar bastante nesse sentido. O outro instrumento, não sei se vocês conhecem, são acordos diretores que nós usamos para contratar serviços específicos, nós podemos utilizar um acordo nacional diretor e para conservação, por exemplo, também algumas dessas empresas de equipamentos também podem assinar esses acordos, por exemplo, com jipes ou equipamentos para transporte, eles ajudam e é bastante positivo. e com essas parcerias, nós temos a dedicação para esse trabalho de campo e ele pode realmente ser realizado. Então, temos o que chamamos de licença de uso especial. Alguns desses guias fazem uso com equipamentos específicos e todos eles que fazem parte da comunidade, eles podem entrar, fazer parte, trazer educação, serviços de educação ambiental, podem também, por exemplo, fazer trabalho de voluntariado com os guarda-parques, tudo isso. Então, esse pessoal junto com a gente nos permite cobrir algumas questões bem específicas. Queria falar sobre duas alianças bem exclusivas. A primeira é o programa de BWCAW, que é um acordo de cooperação especificamente com 16 empresas locais, estão espalhadas em todas as comunidades e elas ajudam o serviço florestal a emitir essas licenças, essas permissões. Também faz as reservas no nome do próprio cliente, trazem serviços de educação qualquer tipo de alerta específica, por exemplo, às vezes tem uma temporada que os ursos estão mais perto, eles também emitem avisos para a proteção das espécies, também fazem reuniões na primavera e no outono para discutir como vai ser a temporada, também fazem todo o sistema da reserva ou da floresta fazendo uma abordagem complexa. também trabalham no sentido educacional com os visitantes, trabalham na área de incêndios também, então, embora esse tipo de parceria realmente leve bastante tempo, há 66 localidades físicas ou como se fossem escritórios de serviços para que os visitantes possam entrar em contato. Muitos desses negócios ficam abertos depois do nosso horário comercial, até nove da noite muitas vezes, e isso é muito bom porque dará muita flexibilidade para os visitantes. Muitos desses visitantes fazem parte do projeto de cooperação, então, a emissão de licenças é facilitada com esse tipo de acordo que nós temos assinados. Então, assim, nós podemos servir os nossos visitantes de maneira ainda melhor. E muitos desses cooperadores também ajudam a desenvolver, por exemplo, contratos específicos, seja de acampamento, seja de outros serviços que desejem. E nós temos muitos dos padrões específicos para os guias também, que também são colocados dentro desse acordo de cooperação. Nós temos serviços e princípios específicos, nós temos vários tipos de perguntas que nós fazemos para essa situação. O segundo que eu queria falar é a parceria que nós chamamos de Heart of the Continent, que é o coração do continente. É uma parceria que é um acordo, um contrato assinado que reconhece áreas protegidas que têm similaridades. É como se fossem, assim, um programa de florestas irmãs. E esse acordo de locais ou florestas irmãs nós temos várias áreas nacionais, florestas nacionais, parques nacionais que fazem parte dentro do estado do Minnesota. Colaboramos com vários contratos diferentes e o mais interessante dessa parceria é que nós temos três gestores, os gestores do solo especificamente e também grupos de associações de amigos que de alguma maneira eles se reúnem e trazem todas as partes interessadas à mesa, cada um evento diferente do outro, mas assim eles conseguem ter um ambiente bastante rico para troca de experiência. Se houver algum conflito entre quaisquer grupos, esses conflitos são resolvidos facilmente, eles conversam as dificuldades no trabalho, na família e o que quer que eles tenham discutidos. Então, é muito importante ter esses elementos à mesa para que eles possam discutir e tudo isso seja muito bem resolvido. E isso realmente resolve muitos problemas. É um programa admirável. é muito trabalho, é muito importante e eu queria passar isso para vocês. Bom, já estou terminando os slides, o Ryan pediu para eu trazer para vocês algumas dicas de parcerias. Claro que tem coisas que podem ser óbvias para vocês, mas é importante entendermos que as missões às vezes são diferentes em cada agência, em cada órgão. as missões podem ser diferentes. Então, às vezes, a sua parceria vê como contemplar um determinado conflito de uma maneira diferente da minha agência, do meu órgão. Então, é importante que você veja se as metas e objetivos de cada órgão, se eles são iguais, mas se o objetivo final for igual, é importante que isso aconteça. Você tem que ver se existe essa convergência. Primeiro de tudo, identifique os pontos fortes e pontos fracos do órgão, vendo que não haja sobreposição, mas que haja uma convergência de objetivos. Além disso, a questão da comunicação, se os papéis estão bem definidos, se a comunicação é regularmente, como é que ela é feita. É importante você determinar um cronograma, uma agenda para que essas reuniões aconteçam, para que a comunicação seja eficaz. parece óbvio colocar tudo por escrito, mas às vezes as pessoas esquecem e fazem acordos verbais apenas, então é importante que tudo seja por escrito. O melhor é ser mais transparente possível. Novamente, bem simples, parece uma dica óbvia, mas às vezes a gente esquece. Pegue o telefone, ligue para a pessoa, fale com ela. defina os problemas, porque às vezes uma coisa não é de fato um problema, um problema pequeno, então defina o que é grande e o que é pequeno. Verifique com os funcionários durante alguma negociação mais estressante, porque nós sabemos que às vezes tem dinheiro envolvido, tem questões mais graves envolvidas e isso precisa ser verificado com todos. Às vezes a parte política pode ser muito estressante, então preste muita atenção nessa parte, nessas situações. Para mim, o mais importante de tudo é que não tem como nós resolvermos o nosso trabalho sem respeito aos parceiros. Sem dúvida nenhuma, o uso especial, o uso público são áreas em que todos os parceiros têm que estar envolvidos e serem respeitados. muitas vezes nós trabalhamos muito mais horas e dedicamos muitas horas fora do trabalho em si. O mais importante e crucial para que nós evitemos problemas é o respeito. Muitas vezes temos muitos parceiros e nós precisamos manter a comunicação constante. isso é muito importante para nós, é importante para cada um individualmente. Então, sem esquecer, o senso de humor ao final de tudo. Agradeço e espero aí o pessoal na próxima da fila. Obrigada, obrigada, Anne. Realmente, você trouxe dicas, práticas excelentes para o pessoal que tem experiência de campo para lidar com essas parcerias, tanto nos parceiros públicos quanto privados. agora, vou convidar os nossos panelistas do Brasil, começando com o Fernando Pieroni. Fernando, o Instituto Semeia tem experiência já com os Estados Unidos e outros países em estudos para ajudar os gestores de áreas públicas de meio ambiente a desenvolver melhores práticas e promover o uso expandido e ter cada vez mais apreciação pelos parques e reservas brasileiras. Agora, você ouviu o Ben e a Anne. Quais aspectos dessa experiência que o Instituto Semeia já tem, sabendo que o Serviço Florestal americano tem mais de 100 anos de experiência nesse assunto, fazendo parceiros com o setor privado? O que você acha que é possível aprender com a experiência americana? Quais são as lições que o Brasil poderia aproveitar e aplicar para aumentar o uso público em seu sistema de unidades de conservação? em todos os níveis de governo e também nas reservas particulares. Certo. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite a quem está nos ouvindo, independente da região onde esteja. Bom, eu queria dizer que é uma honra participar desse encontro. Gostaria de cumprimentar também o Ben, a Anne, a Cybele por compartilhar esse espaço comigo aqui de discussão. Bom, fazer essa comparação entre Brasil e Estados Unidos e o aprendizado que a gente tem no modelo americano tem tantas similaridades e tantas diferenças que eu preciso fazer escolhas aqui do que eu vou chamar atenção. Eu acho que, primeiramente, acho que para quem não conhece o sistema brasileiro, quando a gente fala de unidade de conservação no Brasil, a gente está falando de 12 categorias de unidade de conservação que tem um regramento próprio e uma dessas categorias é chamada de parque, que é aquela mais vocacionada à conservação e ao uso público. Então, quando a gente está falando de uso público, visitação, recriação, a gente está focando aqui, não que outras categorias não permitam outros tipos de experiência, mas as concessões no Brasil têm avançado nessa unidade de conservação chamada parque. E quando a gente fala parque no Brasil, além de unidade de conservação, a gente tem falado muito de parques urbanos, a gente vê que a discussão de concessões e parcerias também envolve parques urbanos. Então, acho que essa é uma primeira diferença, uma contextualização que eu gostaria de fazer. A segunda, como já foi dito aqui, a gente tem uma experiência de pouco mais de 20 anos, sendo que 17 desses 20 anos a experiência de concessões em parques naturais no Brasil ficou concentrada em quatro principais parques geridos pelo governo federal. Então, o que a gente tem visto nos últimos três anos, principalmente, é um crescimento muito grande dessa agenda, o que era isolado em quatro parques ali, agora a gente tem parques naturais, parques urbanos, parques geridos pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Então, a gente tem aí um crescimento grande nessa agenda e hoje, o que nós vemos também é muitos governos engajados em programas de parceria para a gestão dos parques. Então, hoje o CEMEIA, a gente trabalha com vários governos procurando fomentar essas parcerias e hoje a gente mapeia mais de 60 parques que estão enquadrados em processos de desenvolvimento de parcerias para a gestão do uso público. E aqui tem um ponto que o Ben colocou que vocês nos Estados Unidos chamam concessão de parcerias tanto for profit como sem fins lucrativos. E aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que é uma legislação muito específica. Então, nós temos um tipo de parceria que a gente chama de concessão que é com fins lucrativos com empresas. Depois, nós temos parcerias com empresas que não têm uma rentabilidade e a parceria e, portanto, têm um aporte público que a gente chama de PPP, de parceria público-privada. Depois, nós temos parcerias com entidades do terceiro setor o que se assimila aos acordos de cooperação que a Anne mencionou. Depois, nós temos as permissões, as autorizações e cada um desses instrumentos tem um regramento próprio. Então, a gente tem uma dificuldade no desenvolvimento dessas parcerias aqui que é como a gente faz a coexistência desses modelos e o enquadramento desses modelos em um marco legal tão fragmentado. Mas a gente tem conseguido avançar. Um ponto que foi mencionado aqui que é a questão de ter, portanto, um marco legal, de ter o plano de manejo, de ter todo um regramento ambiental, todos esses instrumentos legais e infralegais, eles estão acima do contrato de parceria. Então, de qualquer maneira, você tem toda uma preparação de um terreno legal sobre o qual as concessões e as parcerias ocorrem. Então, essa acho que é uma similaridade do que eu pude, que eu posso fazer essa conexão aqui. Agora, o que eu gostaria de chamar atenção de diferenças que eu vejo no Brasil? Se a gente pegar, por exemplo, um contrato de Iguaçu, eu acho que a Sibeli, a pessoa mais, a que mais pode falar sobre isso, ela vai falar depois, a gente seguiu lá no início um modelo que a gente vê muito nos Estados Unidos, que é serviços específicos sendo geridos por concessionários específicos. E com o tempo, a gente viu que os parques que não têm uma visitação consolidada acabam tendo dificuldade para aplicar esse modelo, porque não adianta eu fazer uma concessão de alimentos e bebidas ou de hotel se eu não tenho uma trilha, se eu não tenho banheiro, se eu não tenho sinalização, se eu não tenho educação ambiental, se eu não tenho uma série de questões que eu acredito que pela própria maturidade da institucional americana e também da cultura de visitação que existe nos Estados Unidos, eu acho que isso já é uma questão superada, mas para a gente não é. Então, a experiência mostrou que às vezes a gente tem uma concessão específica que é feita na modalidade de permissão que depois ela não é bem sucedida porque você tem todo o entorno, quando o visitante vai ao parque ele quer ter uma experiência completa naquele parque. Então, existe uma dificuldade, uma necessidade de coordenação dos vários serviços. E isso tem levado a todas essas concessões recentes no país a trabalharem com um modelo integrado em que um único contrato abarta todos os serviços que vai o transporte, os vários serviços específicos, a infraestrutura específica, alimentos e bebidas, bilheteria, estacionamento, enfim, toda a experiência do usuário no que diz respeito ao território do parque ele é prestado por uma única entidade, o que não significa que não existe uma conexão com o entorno. No momento em que a gente tem conseguido avançar com esses contratos mais integrados, o que a gente tem visto também é que esse ganho de escala tem permitido avançar com políticas públicas embarcadas no contrato. e aí eu acho que o Ben também mencionou, acho que a Anne também mencionou da relação com o entorno, com o desenvolvimento com o entorno, com a geração de oportunidades. Então, os contratos recentes, por exemplo, a gente tem visto incentivos ou obrigações contratuais de desenvolvimento de cadeias produtivas no entorno ou de promoção de educação ambiental, apoio à conservação, à pesquisa. Não sei, talvez eu dê um spoiler aqui, mas eu não sei se a Sibeli pretende falar da renovação do contrato de Iguaçu, porque eu acho que talvez seja o contrato mais maduro e que tem congregado mais essas experiências do Brasil de pensar a visitação como uma ferramenta de promoção de desenvolvimento no entorno do parque, além da simples experiência do uso público, do uso público, da visitação. E, na maneira que a gente tem avançado, a gente vê também uma desmistificação dessa ideia de que modalidades diferentes, isso eu também vi muito nos Estados Unidos, porque a gente tem a Associação Amiga do Parque, que apoia o parque, que apoia o gestor público e que tem uma relação com o concessionário e tudo isso coexiste de uma maneira harmônica. Aqui no Brasil, a gente viveu muito uma ideia meio dicotômica, uma dicotomia, um maniqueísmo de que, se eu tenho uma modalidade, necessariamente as ostras não podem acontecer. E aí, eu acho que posso dar o exemplo da Chapada dos Viadeiros, que é um parque que recentemente teve uma concessão no Brasil em que a gente tem uma relação muito boa entre a associação dos guias com o concessionário, com o gestor público e nós temos comunidades quilombolas no entorno que se beneficiam da visitação. Então, a gente tem avançado nessa direção, acho que a gente não está no mesmo grau de maturidade que os Estados Unidos têm, mas eu acho que a gente caminha nessa maturidade de ter coexistência de modelos e pensar essas parcerias como instrumentos que, além de promover a visitação, possam abarcar políticas de conservação e de desenvolvimento do entorno cada vez mais. E aí, trazendo uma experiência de parques urbanos, recentemente, a cidade de São Paulo fez uma concessão do seu principal parque em que ele era um parque central na cidade e ele era superavitário, esse modelo, e ele levou consigo parques periféricos da cidade de São Paulo que não tinham uma atratividade para poder atrair um parceiro privado. Então, houve esse subsídio cruzado e um combo. É algo que, em parques naturais, ainda não temos o modelo no Brasil, mas, nesses 60 e poucos parques que a gente tem acompanhado, que estão em processos de modelagem, a gente vê que essa ideia já está sendo testada. Eu acredito que, em breve, mais do que ter um serviço integrado em um contrato em um parque, talvez tenha um contrato abarcando mais de um parque de maneira a promover esse tipo de subsídio e pensar mais sistemicamente o impacto dessas concessões para o sistema de parques. Uma ideia que o Brasil já não conseguiu avançar é a ideia de a gente fazer esse vaso comunicante entre os parques, não dentro de um contrato, mas por meio de uma conta, por exemplo, em que o benefício, o superávit de uma parceria possa ser canalizado para um outro parque, não necessariamente dentro do mesmo contrato, mas através de um fundo, algo assim, mas tem muitas restrições legais que a gente precisa superar ainda para conseguir viabilizar esse tipo de instrumento. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem avançado nessa direção. E aí, eu tenho mais dois minutos aqui pelas minhas contas, eu queria trazer dois pontos aqui que foram mencionados, é que no momento em que a gente tem um avanço muito rápido dessas parcerias no Brasil e tem uma perspectiva de continuar avançando em uma velocidade alta, os órgãos gestores precisam se preparar para fazer a gestão dos contratos. Também já houve um mito no passado aqui no Brasil que quando havia uma concessão que o gestor público vai cuidar da gestão da biodiversidade e que ele não tem mais problema com a visitação e na verdade não, ele só muda de um papel de executor para um papel de gestor desses contratos e ele precisa se preparar, ele precisa se capacitar, ele precisa ter treinamento, ele precisa ter apoio, ele precisa ter equipe para fazer a adequada gestão desses contratos. Um outro ponto que eu queria destacar é que diante dessa perspectiva que nós temos de muitas parcerias sendo oferecidas pelos governos e pelos órgãos gestores, hoje o by-side do Brasil, ou seja, a quantidade de entidades com ou sem fins lucrativos capazes de apoiarem e de serem parceiros do poder público é pequena, então hoje a gente vê um descompasso entre o interesse público de colocar tantas parcerias e a capacidade dos parceiros privados de absorverem essas parcerias, então ao mesmo tempo que é um desafio é uma oportunidade para novos entrantes que queiram olhar a realidade brasileira. E o último ponto aqui é que a Anne mencionou a questão da explicitação, a questão do diálogo, de colocarmos por escrito, eu vejo também no Brasil um avanço importante no desenho desses contratos de parceria, adotando que são boas práticas de concessões e parcerias em outros setores, inclusive, como por exemplo, ter uma boa matriz de risco que procura antecipar e dividir os riscos entre o público e o privado, ter regras mais claras de reequilíbrio de contrato para dirimir questionamentos e litígios no futuro. Eu vejo que os contratos brasileiros têm cada vez mais se sofisticado e eu acho que isso vai trazer um benefício importante, tanto na relação entre o público e o privado como na experiência do usuário e no uso desses contratos como instrumentos de desenvolvimento local, desenvolvimento regional e de apoio à conservação. tentei dar um panorama geral, fazer uma comparação, eu vou ficar aqui à disposição para as perguntas e, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de participar e ter essa experiência comparada com os colegas dos Estados Unidos. Muito obrigado, Fernando, e eu vou pedir que no chat você coloque o website do CEMEIA para aqueles que não conhecem. CEMEIA tem vários webinários excelentes com especialistas do setor privado do governo falando sobre esse trabalho tão importante promover a parceria público-privada e aumentar o uso e apreciação das áreas protegidas. Muito obrigado, Fernando. E agora eu passo a palavra para a Sibeli. Sibeli, você como gestora de um dos parques mais visitados no Brasil, você poderia nos informar como funciona esse marco geral, como o Ben e a Ana também falaram, eles falaram sobre como se aplica aqui nos Estados Unidos, então como isso se compara, como você trabalha com as parcerias público-privado no Parque Nacional do Iguaçu, o Fernando mencionou um pouquinho sobre isso, essa longa história de concessões, vocês estão modernizando também, então que tipo de parcerias vocês utilizam no Iguaçu, que lições vocês aprenderam e como isso pode mudar no futuro? Desculpe. Obrigada, Jim, muito honrada em estar aqui com o Fernando e Ben e agradeço muito o convite e, bom, eu queria pegar um gancho com o que o Fernando fala e pensando nas nas falas tanto do Ben quanto da Anne e as diferenças que a gente tem com a nossa realidade, para mim ficou um pouco claro que até hoje o que pesa muito também é a própria cultura parquista que a gente está começando a desenvolver aqui no Brasil e que a gente tem ainda muito a caminhar quando se compara com os Estados Unidos. Eu acho que a próprio número de parcerias que existem nas unidades de conservação dos Estados Unidos, isso se reflete na participação da sociedade, do quanto a sociedade quer participar da gestão dessas áreas, independente do modelo e do próprio interesse dos empresários em desenvolver esses negócios. Então, respondendo a questão que você apresentou, Dini, eu acho que o grande desafio que a gente vive aqui no Iguaçu é justamente a possibilidade de incrementar as diferentes parcerias, e aqui eu estou falando especificamente as parcerias para a visitação e uso público. depois eu comento um pouquinho sobre as parcerias para as outras áreas, como a Anne falou, ali para a educação ambiental, para a pesquisa, mas nas parcerias para uso público a gente tem sim, a gente já teve o modelo aqui de várias pequenas concessões, muitos contratos, e em 98 se migrou para esse modelo que o Fernando comentou, que ele é mais condensado, de um, no nosso caso a gente tem quatro grandes contratos aqui no Iguaçu, para o desenvolvimento de mais atividades e serviços em bloco, de maneira agregada. E acho que isso vem até em função da necessidade de players interessados nesses negócios ligados à natureza. Para dar um exemplo, a gente teve recentemente a abertura de um edital para credenciamento de operadores num lugar longe, um pouco distante aqui da área onde a gente tem as cataratas do Iguaçu, então é um local ainda onde não é o nosso principal polo de visitação, mas é um local com bastante potencial, especialmente para turismo de aventura. Nós tivemos somente dois interessados. Então, várias outras questões que a gente procura desenvolver quando a gente não utiliza esse mecanismo em bloco, às vezes a gente inviabiliza. Então, entrando um pouquinho no que o Fernando estava comentando sobre qual é a estratégia para o futuro para tentar desenvolver, abrir o interesse no desenvolvimento de outros negócios, de outras áreas, a gente está aumentando ainda mais o bloco para meio que incubar alguns negócios voltados a outras atividades em áreas mais distantes. Então, a gente não está fazendo o modelo que o Fernando fala, de uma grande concessão que viabilize outras unidades, mas a gente está fazendo uma grande concessão que viabilize negócios que até o momento os empreendedores ainda não despertaram muito interesse. E quando eu falo assim, não despertaram muito interesse, não quer dizer que a gente não tenha procura específica de um ou outro, mas por diversas vezes já foram feitas autorizações para pequenos negócios, autorizações diretas, outros mecanismos, mas acaba que parece que esses instrumentos não têm uma força necessária ainda, alguma coisa acontece, não vou conseguir ter uma análise muito clara ou com dados para falar para vocês, mas são negócios que não vão para frente, talvez até porque a própria infraestrutura, e daí voltando à cultura parquista que está começando ainda, talvez porque a própria infraestrutura local não dê suporte para essas outras atividades, então assim, o nosso entorno aqui são municípios muito agrícolas, muito voltados à agricultura, que por enquanto não despertaram, ainda não tem uma infraestrutura voltada a esse tipo de atividade, então a questão dessas outras parcerias, ela fica um pouco prejudicada do meu ponto de vista em função da existência, da deficiência que a gente tem, e isso eu estou falando inclusive em termos de Iguaçu, que é o segundo parque mais visitado do Brasil, imagino que em outras áreas seja ainda mais difícil, as pessoas empreenderem em locais sem um suporte maior. E agora comentando um pouquinho em relação às falas da Anne e do Ben, Anne, amei, adorei as tuas dicas para relacionamento, porque eu concordo Ipsis Líperis com todas elas, eu tenho insistido muito que as parcerias sejam elas quais forem, e aqui a gente discute muito, tem discutido muito com sessão, mas a gente precisa sim ter outras opções, outras ferramentas de implementação, mas todas elas têm a mesma dinâmica, que é uma dinâmica de desapego ao poder, que é uma dinâmica de acreditar no parceiro e de entender que ele está ali para construir junto, para prestar um serviço junto, para entregar um resultado junto para o nosso cliente, para o nosso usuário final, que é o visitante, que é quem merece ter um bom serviço prestado. Achei muito interessante esse mecanismo que você fala de parceiros locais que prestam, que intermediam as permissões, eu fiquem mais claro, como vocês conseguem ter essa magnitude de conseguir atender tantos interessados na prestação de serviço, firmar tantas parcerias e achei o mecanismo espetacular, mas para isso a gente precisa aprender essa lógica, a gente precisa incorporar esse espírito da parceria, que é a questão do relacionamento. Então, eu acho que em termos de futuro, o que eu queria comentar para vocês é um pouquinho do Fernando, ele trouxe ali a abertura para falar sobre isso, que é a incorporação da parceria desses grandes contratos com ações voltadas à conservação da natureza. Então, assim, é a participação do parceiro privado, do grande concessionário, no desenvolvimento de atividades de educação ambiental, no desenvolvimento de pesquisas, no desenvolvimento de controles de espécies exóticas, da resolução dos problemas que existem, às vezes, com a fauna. Então, ele começa a cumprir um outro caráter, e a gente está com bastante expectativa até para crescer nesse sentido. Eu acho que era isso. Muito obrigado, Sibeli. Inclusive, esse último comentário que você fez é super importante para os observadores dos Estados Unidos e de outros países saberem, porque o ICMB no seu Programa Nacional de Unidades de Conservação faz toda essa gestão com apenas 2 mil servidores. Nos Estados Unidos, somando todas as agências, tem 30 vezes mais servidores para gerir um número parecido de unidades que do Brasil. Então, obviamente, no Brasil, vocês precisam, sim, mais apoio de parceiros, porque, do ponto de vista da magnitude, vocês têm muito pouca gente para lidar com uma complexidade enorme, parecida com a quantidade dos Estados Unidos. Então, essa é a diferença crucial. Então, agora, nós vamos passar para Lorena Brewster, que ela vem moderando a parte de perguntas e respostas. Vamos pedir para Lorena, nos últimos minutos, para apresentar as perguntas mais importantes da nossa plateia. Lorena, vou passar para você. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Lorena, do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Nós somos parceiros da USAID, que é a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, e a gente já trabalha no Brasil há muito tempo nessa área de uso público e tem desenvolvido alguns trabalhos também com relação a concessões. Então, a gente tem pouquíssimo tempo, o chat está muito animado com perguntas, então, a gente vai, eu vou falar, primeiro para o Pene, para a Anne, se vocês podem, é uma pergunta muito interessante com relação a exemplos pontuais, se vocês podem dar alguns exemplos pontuais com relação a inovações dentro do serviço florestal, como um todo, essa pergunta é para o Ben, e também para a Anne, mais direcionado à floresta, vocês podem dar um exemplo, mais assim, específico, concreto, de inovações que vocês têm visto. Sim, obrigada, eu acho que do ponto de vista do negócio em si, o pessoal que tem as concessões assinadas, há muita inovação dos serviços, muitas pessoas desejam por exemplo, ficarem chalés, mas também tem aqueles outros eventos em que vão, sei lá, 3 mil pessoas de uma vez, então são coisas que é preciso promover. Do nosso lado, eu acho que eu posso dar um exemplo da política que nós temos dado um apoio, assim, uma olhada mais severa do ponto de vista da emissão das licenças, das permissões, termos sido mais rígidos, mas também temos visto se podemos aumentar o período de concessão em vez de 5 anos, uma concessão de 20, 25 anos, temos feito isso também. Sim, eu diria que a inovação ela está mais relacionada com a parte da logística e com o trabalho em equipe, eu acho que talvez isso não se encaixe na palavra inovação, mas esse pessoal aqui pode realmente dar nó em pingo d'água, não sei se seria a melhor expressão, por quê? Porque, por exemplo, nós temos derrubadas de árvores, nós temos incêndios, e eles conseguem rapidamente agir nessas situações inesperadas, um dia são concorrentes, no outro dia são colaboradores, todos juntos num esforço de colaboração para apagar esses incêndios, não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas a inovação vem da parte de comunicação e das relações estabelecidas. Obrigada, Annie, não vai embora não que tem outro aqui para você, que é do Paulo Primo, ele pergunta operacionalmente, quem gerencia a concessão dentro de uma floresta nacional é um servidor público treinado para aquela função e como isso funciona no dia a dia? Perguntona, né? Nossa, então é o seguinte, temos pessoal dedicado para a área de usos especiais, são servidores, eles fazem a gestão dos resortes, das empresas que oferecem equipamentos, então tem pessoal dedicado, mas não é muita gente não. Nós ajudamos onde podemos, nós temos também guardas parques em zonas primitivas que ajudam no cumprimento dessas permissões, nós temos especialistas, técnicos em acampamento, fazendo monitoramento para a administração das áreas dessas concessões nessas regiões de acampamento, então sim, nós temos, nós nos unimos e vamos lá e fazemos. Obrigada, Anny. E ainda na questão do cunho operacional, e é uma pergunta para o Ben, é com relação a se dentro do Sistema Nacional de Florestas, se existe um manual, um manual concreto, um guia para essa questão do planejamento e gerenciamento das concessões, e se vocês poderiam compartilhar. Sim, tem, sim, tem um manual, como muitas coisas, sempre existem guias informais e os guias oficiais. Sim, temos ferramentas com as melhores práticas e nós temos, sim, políticas formais por escrito, podemos sim mandar o link para vocês, eu vou ver aqui, posso mandar para vocês, sim. Obrigada, Ben. E muitas das perguntas realmente têm sido para os colegas do Silício Florestal, então, eu vou colocar aqui uma, que é do Leonardo Bocchipani, do ICMBio. então, ele fala assim, é que dentro do trabalho com os concessionários existe muito conflito, porque eles acham que as instituições pedem muitos detalhes dentro do contrato, ou seja, é uma chuva de detalhes que às vezes empata essa questão da concessão, do contrato. Então, inclusive, ele já teve muitos conflitos com isso, e o que ele gostaria de saber é até que ponto o concessionário pode trazer de boas práticas que a instituição às vezes nem está olhando para isso. Então, até que ponto pode existir essa parceria? Eu posso começar respondendo? Eu acho que com as nossas permissões, nós temos toda a flexibilidade aí, nesse caso, sim, temos uma linguagem padronizada em todos os nossos contratos, mas eles não entram em tantos detalhes como a questão operacional diária mesmo do negócio. então, é aí que essas conversas podem aparecer nessas questões das melhores práticas da indústria, e sim, podem acontecer, isso pode ser alinhado com as prioridades do serviço florestal, por que não? Sim. Ai, que bom. E eu sei que a gente está correndo com perguntas, e nós temos, como eu falei, o chat tem estado bem animado, mas essa questão do tempo é crítica, então eu passo a palavra para o DEM. Obrigado, Lorena, muito obrigado por monitorar e ajudar a facilitar as perguntas. Temos 12 perguntas que não foram respondidas, mas nós vamos tentar enviar para os nossos apresentadores e eles, quem sabe, poderão responder por outro meio. Teve uma pergunta se havia diretrizes ou manuais, nós vamos tentar encontrar uma maneira de enviar essas respostas para vocês, essas perguntas que não foram respondidas serão. mas eu quero agradecer a todos pelas ótimas perguntas. Agora, para a gente fechar, eu gostaria de agradecer a Lorena por moderar essa parte e queria, então, fazer a finalização. Quero agradecer Ryan Fincham, Suelene Couto e Erin Hicks pela logística nos bastidores, obrigado ao serviço, Florestal Americano, programas internacionais, especialmente o programa do Brasil pela Michelle Zweed e agora Jailene Vera, a líder atual. Também é o ZAID, que é a Agência Internacional de Desenvolvimento Internacional, a Agência Americana de Desenvolvimento Internacional, que conseguiu também nos ajudar muitíssimo, sem a qual não teríamos. Também gostaríamos de agradecer as nossas intérpretes da Parlare pelo trabalho maravilhoso que realizaram. Quero agradecer aos quatro panelistas, a Sibeli, do ICMB, o Fernando, do Instituto Semeia, o Ben e a Anne, do Serviço Florestal Americano por toda a sua ajuda e por trazer tanto conhecimento do que se realiza no Brasil e nos Estados Unidos. Olha, aqui estamos inspirados e motivados para continuar trabalhando na gestão de nossas zonas, das nossas áreas protegidas, conquistando cada vez mais corações, nos motivando para ir cada vez mais estar longe expandindo parcerias e tornando as nossas áreas protegidas mais acessíveis, mais inclusivas e mais amigáveis. Obrigado a todos os participantes, eu vejo, dos Estados Unidos e do Brasil e outros países que aqui vieram, agências federais, estaduais, universidades, setor privado. muito obrigada a todos por terem ficado aqui com a gente hoje. Espero que vocês saiam daqui hoje inspirados, motivados a agir, porque a única maneira de, de fato, gerir uma zona protegida é se tiver uma causa comum, compartilhada não somente com agências federais, estaduais e ONGs, mas também vários segmentos da própria sociedade, inclusive as empresas. Então, espero ver vocês em breve, no futuro, vamos ter uma série de webinários nos próximos meses. Agradeço muito aos panelistas, Serviço Florestal, ao Zayde, os colegas da CSU e todo mundo que aqui esteve hoje ouvindo por nós a participar com essa grande oportunidade para compartilhar as experiências entre Brasil e Estados Unidos nas parcerias público-privadas para promover melhor uso público das nossas áreas naturais. Muito obrigada a todos e tchau, tchau!